E o vídeo de hoje, gente, eu vou estar ensinando essa misturinha poderosa, gente, que eu super recomendo. Acabei de fazer aqui pra estar limpando a minha geladeira, tá aqui, ó. Essa geladeira branca, gente, ela não é frost free, ela cria aquela camada de gelo no congelador. Então, eu já desliguei ela na noite anterior. Deixe seu gostei, seu like aí no vídeo, se você ainda não é inscrito, gente. Então, não perca tempo, venha fazer parte já dessa minha família. Tem uma palavrinha aqui em um desses cantinhos escrito inscrever-se. Então, você clica nela, ativa o sininho pra você receber todas as notificações de vídeos novos, pra você não perder nada. E vou parar de brababar, gente, vem comigo conferir essa limpeza. Primeiro, gente, eu vou estar ensinando a misturinha, tá? Antes de eu começar a limpeza da geladeira. Estou aqui com um recipiente de plástico mesmo, uma barrinha de sabão de coco, mas eu não vou estar utilizando ela toda. Pode ser qualquer marca, tá, gente, que você tem costume de usar. Vou estar cortando aqui só um pedacinho mesmo, gente, nem a metade. Essa quantidade é o suficiente pra estar fazendo a misturinha. A outra maior eu vou reservar aqui. É, vou começar ralando nessa parte mais fina aí do ralador. Rapidinho, gente, você consegue passar aí no ralador. Se ficar alguns pedacinhos de sabão de coco, não tem problema não, tá? Porque a gente vai estar dissolvendo ainda. E aí, isso é bem fácil, essa misturinha. Aí, é o que eu vou acrescentar, gente, 200 ml de água fervendo. Água bem quente mesmo, tá? Vocês estão vendo aí, tá saindo fumaça. Aí, você mistura até dissolver o sabão de coco todo na água, tá, pessoal? Sempre mexendo com a ajuda de uma colher, conforme eu tô fazendo aí. É rapidinho, leva poucos ingredientes. Prontinho, gente, ó. Já diluiu todo o sabão na água quente. Agora, eu vou estar acrescentando aqui 100 ml de vinagre, gente. Qualquer tipo de vinagre, tá? Pode ser o de álcool, de maçã, o tinto. Não importa, não, qual seja. Agora, eu vou acrescentar uma colher de sopa bem generosa de bicarbonato de sódio. Sempre mexendo, e mexe, mexe. Pra fazer os ingredientes incorporar bem. Agora, eu vou acrescentar aqui, gente, 200 ml de água gelada. Água fria mesmo, gelada na geladeira. Eu tenho aqui água oxigenada, volume 30. Pode ser qualquer volume, tá, gente? Vou colocar duas colheres de sopa. Tô errando a mira aí, mas é duas colheres, bem cheia. E vai misturar, gente, diluir bem, misturar todos os ingredientes. Você tem que fazer isso, gente, que eu tô fazendo aqui com a colher, tá? Pra poder os ingredientes incorporar bem um no outro. Finalizei a misturinha. Vou estar colocando aqui nesse recipiente, que é um borrifador. Fica bem mais prático na hora da limpeza. Com a ajuda de um funil, gente, pra evitar desperdício. Mas se você quiser colocar no olhômetro mesmo, aí fica a critério de cada um. Finalizei aqui, minha misturinha tá pronta. Ela fica bem branquinha. Da sobrou um restinho aqui que eu vou estar usando pra estar lavando as coisas que eu vou tirar da geladeira. Aí eu já tô aqui tirando um pouquinho de gelo, que ainda tá terminando de congelar. Tudo, gente, que você consiga tirar da sua geladeira. Essas partes aí, vocês estão vendo, tirando. Então tire, porque essa limpeza, geralmente, eu faço uma vez por mês. Então, eu tiro tudo pra lavar mesmo. Deixo ela bem pura. Mas se você ver que não há necessidade de você estar fazendo isso, porque você vai mantendo a limpeza, a organização da sua geladeira, gente. Então não faça, tá? Eu venho aqui é com as dicas, mostrar como é que eu faço. Não é uma regra que todo mundo tem que seguir. Sua casa, suas regras, tá? E eu vou lavando aqui, gente. Já tirei tudinho lá. Coloquei a misturinha pra ir agindo já na geladeira. Eu não mostrei pra dar uma resumida pro vídeo. Tá ficando muito longo. Eu tô usando, gente, o restinho da misturinha que eu fiz, ó. E ela ensabou, é por causa do sabão, água oxigenada também. Gente, os benefícios da água oxigenada, da limpeza doméstica, é tudo de bom. Ela é antibactericida, fungicida. Mantém limpo. A higiene, gente, mata fungos, bactéria. Além de limpar. E mantém o branco, né? Sempre branco. Muita gente pergunta, ah, Darly, mas não deixa amarelado? Gente, os pelos, né, que geralmente a gente usa pra descolorir pelos, enfim. Fica amarelo, mas a tendência, quanto mais tempo você deixa ela aí descolorindo o cabelo, ela vai ficando, é branco, não é mais amarelado. Então, na limpeza doméstica tem essa função, né? Agora eu vou aqui pra limpeza da geladeira, gente, que eu fiz só um resumindo. Tô acelerando esse vídeo, mas lavei tudo. Tudo que eu tirei daí, já tá tudo limpo lá, secando. Eu tô passando aqui um paninho seco, pano de limpeza que eu uso aqui em casa. É nela todinha, gente. Eu deixei já agindo a misturinha, tá? Que aí, enquanto isso, você vai fazendo outras coisas, igual eu fiz aí. Aí, se houver necessidade de você tá lavando o seu pano, gente, dependendo da situação e estado que tiver sua geladeira, em questão de sujeira, você lave na torneira, normal em água corrente, e depois finaliza com um paninho seco. Aí eu tô borrifando a misturinha aqui pro lado de fora, que eu já finalizei a limpeza dentro. E com um paninho de limpeza normal, dê preferência a panos que não solte pelo, pra não ficar cheio de pelo em sua geladeira. Limpo em cima, essa parte aí, onde fica a dispensa d'água. E vai deixando o seu gostei aí no vídeo, hein, pra essa limpeza. De se inscrever e ativar o sininho, pra receber todas as notificações de vídeos novos. Aí eu afasto ela aí, gente, tira essa caixa, ó, como tá, fica toda suja. Deixei ali no cantinho, pra depois eu levar lá pra fora, pra mim tá lavando. Aí eu venho com pano, esse pano aí que eu uso já pra limpeza, essa parte aí fica bem suja, gente. Tem gente que não tem costume de limpar, né? Limpo até o fio ali da energia. Aí eu aproveito, dou uma limpezinha na cerâmica. Fica a geladeira ali atrás, né? O chão, que sempre cai sujeira, poeira. Aí eu coloco de volta no lugar. E eu já vou deixar vocês aí com resultado, gente, pra dar uma resumida aí nesse vídeo, que vai ficar muito longo. Então tá aqui, gente, finalizei toda limpinha por fora. Esse escopo aí que fica em cima da geladeira, eu lavei tudinho. Tirei essas fotinhas do lugar, lavei tudo. Olha de como tá essa geladeira branquinha, gente. Olha o brilho. A borrachinha ali, ó, você não viu? Uma sujeira, essa mistura é muito boa. Então super recomendo você estar fazendo. Agora eu tô abrindo ela aqui pra mostrar por dentro. Não tem muita coisa, gente. Aqui nesse lado da porta dela, ali onde fica ovo, mas eu não boto ovo aí, não. Fica vazio mesmo. Aqui a garrafinha de água das crianças, que eu já deixo aí na porta, que fica prático pra eles. Aqui não tem nada, ali embaixo só tem esse guaraná natural, que eu uso pra fazer açaí. Porque minha outra geladeira de inox, a maior, é que eu guardo as outras coisas. Aqui só fica mesmo legumes. Esse compartimento aí já aconteceu um acidentezinho com ele, né, gente? Essa geladeira tem quase 15 anos, então já aconteceu um acidente. Nessa gaveta aí eu deixo um potinho de sorvete com pepino, chuchu, é que tem, né, pra semana. Aqui tem uma batata, cenoura. Aí eu quero mostrar isso aqui, gente. A dica que eu venho dar é que eu sempre coloco um copinho com uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Aí eu corto o limão, assim, ó. E ponho desse jeitinho, deixo num cantinho, assim, evita da geladeira ficar com mal dores de alimentos, né? Você pode colocar na porta também. Nesse compartimento aqui da pastilheira, eu deixo aqui ali pimentão, essas coisas, né, gente? Aqui eu tenho um tomate, cebola. Tem um guaraná que eu coloquei ali pra ir gelando já. Ovos, que os especialistas aí que entendem mais, né, gente, não é recomendável colocar ovo na porta da geladeira. Tem que ser dentro, por causa da mudança de temperatura. Aqui tem danônio do julinho, pra evitar dele ficar abrindo minha outra geladeira. Aqui a garrafinha de água minha, essa roxa, aquela verde lá de trás do marido. Aqui tem a maçãzinha. Essa parte aqui não tem nada, mas tá limpinha, ó. Eu tirei isso aí tudo pra lavar. Ó, sequinho, gente. Finaliza com pano seco. Ali no congelador só tem uma forminha com gelo. E é o que tem pra semana, essas coisas aí. Porque na outra geladeira tem bastante coisa. As outras coisas que eu vou separando, que aqui nessa só fica isso aqui mesmo. E já tem a limpeza da geladeira de inox aqui no canal, tá, gente? Então, fechando aqui. A realidade da Darly, gente, depois dessa limpeza, o cabelinho, tudo dizendo oi pra vocês, vida real. Então, gente, dona de casa, hein? Você sente uma paz. É cansativo? É, gente. Qualquer tarefa doméstica dá um pouquinho de canseira, né? Mas, enfim, tem que fazer. Se você deixar de fazer, é pior. Se acumular. Você vai se estressar ainda mais. Que vai querer limpar tudo de uma vez. Então, não sofra. Não se estressa. Pega as dicas da Darly aí. Nem que você limpe sua casa. É um cômodo por vez. Vai se organizando. O importante é que faça. Enfim, gente, ó. Deixe seu like. Se eu gostei aí no vídeo. Se você gostou dessas dicas. Dessa limpeza. De organização da geladeira de ouro. De se inscrever se não é inscrito. E blá, blá, blá. Tchau, gente, ó. Beijo, like, gente. Fiquem todos com Deus.